Pega o pai dele aí, Leonardo Vamos lá, vamos lá Ai, é grande, o Black Bruto Caraca Tá seguro, tá seguro É louco, perdeu a isca Mariusan É Mariusan! Sua isca vai embora É bruto Ai, caramba Não! É recorde mundial de azul! Aaaaaaah, Mariusz! Esse é esquino, Mariusz! Filma a tora! Filma essa tora! Rapaz, é maior do que eu pensava, rapaz! Agora se botou uma pressa... Olha lá ele vindo pra cá Tua isquinha tá na mão, velho! Agora se botou uma pressa Sobe logo, sobe logo Vai ver não! Vai ver não! Toque o bicho! Toque o bicho! Toque o bicho! Eita! 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 Quatro e meio, Mariuszão! Quatro e meio, meu filho! Três e meio! Três e meio! Fui fudir, velho! Pegou de lado no fim dele, ó! Fica de lado! Será que você ensinou? Fica de lado no fim dele! Fica de lado no fim dele! Fica de lado! Acabamos de passar ali, mas já bati nem um atrás! Vai lá! Já bati o de novo! E o de novo não era em volta! Fica de lado! 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 Como você vai? Fica de lado! Fica de lado nesse rube! Fica de lado na criança! Banda não aqui! Fica de lado!